A CPI dos Trens fez mais uma vistoria na Supervia. Hoje, os deputados percorreram o ramal de Belfor Roxo. Os parlamentares saíram da Central do Brasil e seguiram até a estação do município da Baixada Fluminense. Ao longo do trajeto, os deputados viram os mesmos problemas encontrados nos ramais de Japeri, Santa Cruz e Gramacho. Com posições cheias, intervalos longos, falta de manutenção, mato alto, lixo, entulho e insegurança. A quantidade de construções irregulares ao longo dos 32 quilômetros desse ramal impressiona. Em alguns trechos, como esse, elas são muito próximas. Um risco para todos. Durante o trajeto, a comissão teve acesso ao sistema que faz o monitoramento das condições dos trilhos e dormentes. A informação é importante para a segurança das viagens. Na chegada a Belfor Roxo, uma outra cena também chamou a atenção. Os deputados viram de perto uma grande quantidade de caixas de papelão nos trilhos e ninguém para fazer a limpeza. Hoje, foi a última vistoria da comissão nos trens e nas estações. Mas na segunda-feira que vem, a CPI se reúne para mais uma audiência. O abandono é total e vim comentando dentro do vagão que os usuários com o tempo estão deixando de usar os trens. E aí sufoca os outros meios de transporte. O que chama muita atenção da gente é o descaso. Porque foram anos e anos isso aqui sendo deixado de lado. Eu aposto, já conversei com o restante da CPI também, numa parceria público-privada. Tem saída, tem saída. No Pacto RJ estão previstos recursos da ordem de 17 bilhões de reais. Então, em vez de fazer pirotecnia e fanfarronice, é investir em modernização, em conservação, infraestrutura, acessibilidade. Isso é fácil de fazer. O diagnóstico nós já temos. Os recursos estão disponíveis. E o mais difícil disso tudo é ver que o sistema está falido. A Supervi, o governador, tem a obrigação de fazer investimento. Nós não podemos deixar o passageiro à mercê de toda a situação que nós vimos ao longo aqui da linha ferro. A questão do tráfego, a questão da falta de segurança, dos trens que funcionam em baixa velocidade, tendo em vista que os dorminhos, uma grande parte, estão deteriorados. Então, nós estamos aqui, enquanto comissão parlamentar de queda, para exigir agora. Não dá mais para aceitar uma situação como essa. Você paga cinco reais por essa tarifa e você vê, ao longo desse ramal, o pior ramal de todos.